Fala galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage! Quem conhece o meu canal, conhece também aquele T99 nº2, aquele aparelho que ficou guardado muito tempo comigo e às vezes substituiu o meu T99 da sala. Pois é pessoal, o T99 nº2 está indo embora, despedida do T99 nº2. Mas por quê? Vou ficar só com um T99? Bora para o vídeo! E é isso aí galera, negócios nem sempre dão certo. O aparelho que eu ia vender para um colega nosso inscrito, infelizmente por motivos pessoais meus e também dele, não vem ao caso, não deu certo a negociação, tá galera? Então o controle eu já vendi, as caixas estão aqui, tem um rapaz que provavelmente vai ficar com o aparelho todo, no caso as caixas, e o aparelho que era para ir para aquele nosso colega, ele vai ficar comigo, ele vai ser o novo T99 nº2. E esse aqui, que era o meu T99 nº2, ele vai ser vendido com as caixas, tá gente? Caso não tenha sido vendido para o rapaz que vai ficar, eu vou colocar um anúncio aí onde tem a central, essa central que vocês estão vendo, e também outro anúncio com as caixas, tá gente? Mas caso estiver vendido, eu já vou colocar que foi vendido, beleza? Então, como vocês estão vendo, essas caixas eram do T99 que ia ser para o nosso colega, e essa central aqui é aquele T99 nº2 que a gente já conhecia aqui do canal, formando esse belo conjunto, porém estou vendendo separadamente. Aqui está o T99 que era para ser vendido para o nosso colega que eu acabei de falar para vocês, tá pessoal? Então, está aqui o T99, a manutenção foi feita nele, e esse aqui será o meu novo T99 nº2. As condições do aparelho todos já sabem como estão, tá? Estão com os adesivinhos aí, bem parecidos aí com o meu T99 nº1 que está aqui na sala, tá? Então, vocês estão vendo aí, ó, que está aqui o nº1. Esse aqui está aqui por enquanto, tá? Só porque eu estou mexendo, não que ele está jogado nesse canto, ele vai ficar guardado. Então, está aqui o nº1, e está aqui agora o novo T99 nº2, tá galera? Que vocês já sabem as condições, como eu acabei de falar. Tá, Fagner, mas você está vendendo este T99? Gente, se caso o rapaz não ficar, o link vai estar aí, tá gente? Tanto o link das caixas, quanto o link do aparelho, estarei vendendo sim este T99 nº2. Porém, como vocês estão vendo aí, o rádio dele está funcionando, mas o estéreo está dando bem para frente, tá gente? Eu já mexi, já tentei ajustar a bobina, teria que trocar a bobina, gente. Eu não tenho a bobina, tá? Mas o rádio está funcionando, está com som bem legal, não está ruim. Está dando estéreo, porém só está mais para frente, infelizmente isso, tá? Volume está dando um mau contatinho, mas funciona. O resto tudo funciona, o CD, ó, só para mostrar para vocês aí. A mecânica está meio devagar, meio lenta, mas está funcionando, tá pessoal? Tape Dex também, funcionando, tá? E a gente vai fazer um barulho com esse T99 nº2, né? O antigo T99 nº2, que eu comprei, se eu não me engano, em 2020. Uma despedida desse T99 nº2, tá gente? Então é isso, espero que vocês entenderam. Então bora fazer um barulho aí com o nosso T99 nº2. E é isso aí, galera. Coloquei aqui esse CDzinho, então bora lá aqui na música 3, tá? Deixa eu colocar aqui, eu estou usando o controle do meu T99 nº1. Então só para a gente aí se despedir do T99 nº2, beleza gente? Aparelho aí sendo vendido aí, então bora lá. Não vou aumentar muito por conta do horário, afastei as caixas aí para não pular, pode ser que pule. Então bora lá. Curtiu uma musiquinha de qualidade aí? Será que vai dar direito? Então bora lá, galera. E é isso aí, galera. Estou tirando aqui já. Vocês virem que o aparelho tem uns maus contatos, né gente? O T99 nº2, né? Ele ficou bastante tempo parado, tá galera? Então o que está acontecendo? O tape deck funciona, a velocidade não está muito, essas coisas. Mas está funcionando. CD como vocês estão vendo aí funciona. O carrossel está um pouquinho lento. Eu vou dar uma limpada que tem umas sujeirinhas aqui, ó. Então vocês estão vendo que está funcionando o CD. Está funcionando o rádio do jeito que eu falei, ó. Auxiliar funciona. Todas as saídas dele estão beleza. O display dele não é aquele brilho todo, mas está bonito. E o CD, como vocês viram, vamos só colocar uma fita aqui só para a gente testar os decks, tá galera? Então vocês viram aí, eu fiz um barulhinho, despedida do aparelho. O aparelho vai embora. E vamos pegar uma fita ali e testar esse deck aí. Deck 1, tá? Reverso. Está com as correias do Wagner Brito, tá gente? É as mesmas músicas que estavam tocando, tá? Então. Então, deixa eu avançar a fita. Rebobinar. Como vocês estão vendo aí, ó. Tape deck também funcionando. Tape deck 2 agora, né? Reverso. Stop. Rebobinando. Avançando. Tocando. E é isso aí, gente. Se não tiver sido vendido, os links vão estar aí, tá? Os links das caixas. As caixas funcionando no Twitter, tá? Altofalante de médio, subs. As caixas estão impecáveis, galera. Vou mostrar aqui atrás pra vocês verem, né? Vocês estão vendo aí que as caixas não tem nenhum detalhe, tá gente? O aparelho tá bonitão. Enquanto eu fui tocando aí, vocês viram aí que eu fui mostrando ele, né? Tá bonitão. Exceto alguns pormenores, né? Então vocês estão vendo. Tá tocando fita, não tá aquela perfeição toda. Toca CD também. Mas não tá aquela perfeição toda, mas a mecânica funciona meio que dando uma enganchadinha, mas funciona, tá? Toca CD. E é isso, pessoal. Como vocês estão vendo aí, o aparelho tá legal. E é isso aí. Despedida do meu T99 número 2. Valeu, galera. Deixem o like. Se inscrevam se ainda não são inscritos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho